Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento despeça, por isso os perversos não prevalecerão. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece aqueles que o servem. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus para salvá-lo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e logo pego no sono. Acordo, porque o Senhor tem me sustentado. Não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fereis nos queixos os meus inimigos, e os ímpios o Senhor quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a tua bênção. Responde-me, Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia o Senhor tem me aliviado. Tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos, e não pequeis. Vem no travesseiro o coração, e sossegai. Ofereceis ofertas de justiça, e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta-te sobre nós, a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração, do que a alegria deles. Quando lhes afartura no cereal e no vinho, em paz me deito, e logo pego no sono. Porque, ó Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Até quando, Senhor, até quando esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração? Até quando se levantará contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não diga que o meu inimigo me venceu. Para que o meu inimigo não diga contra mim, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários, vindo eu a cair. No tocante a mim, eu confio na Tua graça. Alegro-me o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Ouve-me, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos a minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe a Sua presença até a minha vida. Sonda-me o coração e de noite me visitas. Prova-me no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim. Quanto às ações dos homens, pelas palavras dos Teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos. Os meus passos se fizeram em Teus caminhos e os meus pés não desviaram. Eu Te invoco, ó Deus, pois Tu me responde. Inclina meus ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da Tua bondade. Ó Salvador dos que buscam a Sua presença, dos que se levantam para Te buscar. Guarda-me como a menina dos Teus olhos. Esconde-me à sombra das Tuas asas, dos que querem me perseguir, me oprimir, dos meus inimigos que me assediam para me matar. Guarda-me de todos os males, pois Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do Seu santuário te envie o socorro. E desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as Tuas ofertas de manjares e aceite os Teus holocaustos. Conceda-te segundo o Teu coração e realize todos os Teus desígnios. Celebraremos com júbilo a Tua vitória. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os Seus votos. Agora sei que o Senhor salva o Seu ungido. Ele lhe responderá do Seu santo céu com a vitoriosa força da Sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, e eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não terá medo meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo, pois no dia da minha luta Ele me guardará no seu pavilhão, no recúndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me ao meu coração, socorre-me, buscai a presença do Senhor, buscarei, pois o Senhor na tua face, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos meus perseguidores, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam, eles são falsos contra mim, os que me espreitam com crueldade, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espere pelo Senhor, espere pelo Senhor. Eu te exaltarei, ó Deus, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clanei a ti por socorro, e o Senhor me curou. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, o Senhor preservou a minha vida, para que eu não descesse à sepultura da morte, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, eu logo fiquei abalado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue, se eu descer a cova, louvar-te-á porventura o pó, declara a ele a tua verdade, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em riso, tiraste meu pano de saco, e o Senhor me incingiu de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não te cales, Senhor Deus meu, graças te darei enquanto eu viver. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um trem mental de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tenho operado. Eu quiser anunciá-las e de falar, mas são muitas que eu perco as contas. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guarda-me para sempre na Tua verdade. Guarda a minha vida. Preza-te, Senhor, em me livrar. Dá-te depressa em socorrer-me. Sejam envergonhados, cobertos de vexame, os que se levantam contra a minha vida. Tornem-se atrás, se cubram de ignomania, os que se alegram no meu mal. Sofram perturbações por causa da sua ignomania, os que dizem, bem feito, bem feito. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquetaivos, e sapei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Eu sou o Senhor dos exércitos. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme. O guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento despeça. Por isso, os perversos não prevalecerão. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece aqueles que o servem. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim não há Deus para salvar ele. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor e Ele do Seu santo monte me responde. Deito-me e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor tem me sustentado. Não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois fereis nos queixos os meus inimigos e os ímpios o Senhor quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o Teu povo está a Tua bênção. Responde-me, Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, o Senhor tem me aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em deixame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Vem no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis ofertas de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta-te sobre nós a luz do Teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes afatura no cereal e no vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, ó Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Até quando, Senhor? Até quando? Esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração? Até quando se levantará contra mim o inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não diga que o meu inimigo me venceu. Para que o meu inimigo não diga contra mim. Prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários vindo eu a cair. No tocante a mim eu confio na Tua graça. Alegro-me o meu coração na Tua salvação. cantarei ao Senhor por quanto Ele me tem feito muito bem. Ouve-me, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe a Sua presença até a minha vida. sonda-me o coração e de noite me visitas. Prova-me no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim. Quanto às ações dos homens pelas palavras dos Teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos. Os meus passos se fizeram em Teus caminhos e os meus pés não desviaram. Eu Te invoco, ó Deus, pois Tu me responde. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Mostra as maravilhas da Tua bondade. Ó Salvador dos que buscam a Sua presença, dos que se levantam para Te buscar, guarda-me como a menina dos Teus olhos. esconde-me à sombra das Tuas asas, dos que querem me perseguir, me oprimir, dos meus inimigos que me assediam para me matar. Guarda-me de todos os males, pois Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do Seu santuário te envia o socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as Tuas ofertas de manjares e aceite os Teus holocaustos. Conceda-te segundo o Teu coração e realize todos os Teus desígnios. Celebraremos com júbilo a Tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os Seus votos. Agora sei que o Senhor salva o Seu ungido. Ele lhe responderá do Seu santo céu com a vitoriosa força da Sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não terá medo meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da minha luta ele me guardará no seu pavilhão, no recúndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodearei ao Senhor, ouve Senhor a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me ao meu coração, socorre-me, buscai a presença do Senhor, buscarei pois o Senhor na tua face, não me escondas Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ensina-me Senhor teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos meus perseguidores, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam, eles são falsos contra mim, os que me espreitam com crueldade, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espere pelo Senhor, espere pelo Senhor, eu te exaltarei, ó Deus, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e o Senhor me curou, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, o Senhor preservou a minha vida, para que eu não descesse a sepultura da morte, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado, tu Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto e eu logo fiquei abalado, por ti Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue, se eu descer a cova, louvar-te-á por ventura o pó, declara ele a tua verdade, ouve Senhor, e tem compaixão de mim, se tu Senhor, o meu auxílio converteste, o meu pranto em riso, tiraste meu pano de saco, e o Senhor me singiu de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não te cales, Senhor Deus meu, graças te darei enquanto eu viver, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremenda de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, bem-aventurado homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira, são muitas Senhor Deus meu, as maravilhas que tenho operado, eu quiser anunciá-las e de falar, mas são muitas que eu perco as contas, não retenhas de mim Senhor as tuas misericórdias, guarda-me para sempre na tua verdade, guarda minha vida, preza-te Senhor em me livrar, dá-te depressa em socorrer-me, sejam envergonhados, cobertos de vexame, os que se levantam contra a minha vida, tornem-se atrás, se cubram dignomania, os que se alegram no meu mal, sofram perturbações por causa da sua dignomania, os que dizem bem feito, bem feito, eu sou pobre necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se avalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo, aquietaivos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, eu sou o Senhor dos exércitos, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma, o Senhor guardará tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bem aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim são como a palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão mas o Senhor conhece o caminho dos justos o Senhor conhece aqueles que o servem Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há Deus para salvá-lo porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde deito-me e logo pego no sono acordo porque o Senhor tem me sustentado não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois fere nos queixos os meus inimigos e os ímpios o Senhor quebra os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua benção responde-me Senhor quando clamo ó Deus da minha justiça na angústia o Senhor tem me aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração ó homens até quando tornareis a minha glória em deixame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele irai vos e não pequeis no travesseiro coração e sossegai ofereceis ofertas de justiça e confiai no Senhor há muitos que dizem quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta-te sobre nós a luz do teu rosto mas alegria me puseste no coração do que alegria deles quando lhes a fartura no cereal e no vinho em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro até quando Senhor até quando esquecerás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração até quando se levantará contra mim o inimigo atenda para mim responde Senhor Deus meu ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte para que eu não diga que o meu inimigo me venceu para que o meu inimigo não diga contra mim prevaleci contra ele e não se alegrem os meus adversários vindo eu a cair no tocante a mim eu confio na tua graça alegro meu meu coração na tua salvação cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem ouve ouve-me Senhor a causa justa atende ao meu clamor dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos baixe a sua presença até a minha vida sonda mis o coração e de noite me visitas prova mis no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim quanto as ações dos homens pelas palavras dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos os meus passos se fizeram em teus caminhos e os meus pés não desviaram eu te invoco ó Deus pois tu me responde inclina meus ouvidos e acorde as minhas palavras mostras maravilhas da tua bondade ó salvador dos que buscam a sua presença dos que se levantam para te buscar guarda me como a menina dos teus olhos esconde me a sombra das tuas asas dos que querem me perseguir me oprimir dos meus inimigos que me assediam para me matar guarda me de todos os males pois tu és o meu Deus tu és o meu salvador o senhor te responda no dia da tribulação o nome do deus de jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envia o socorro e desde cião te sustenha lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos conceda-te segundo teu coração e realize todos os teus desígnios celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça o senhor a todos os seus votos agora sei que o senhor salva o seu ungido ele lhe responderá seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em nome do senhor nosso Deus eles se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé ó senhor dá vitória ao rei responde quando clamarmos o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor é a força da minha vida a quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos e eles é quem tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não terá medo meu coração e se estourar contra minha guerra ainda assim terei confiança uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo pois no dia da minha luta ele me guardará no seu pavilhão no recôndito do seu tabernáculo me acolherá elevar-me-á sobre uma rocha agora será exaltada minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei e salmodearei ao Senhor ouve Senhor a minha voz eu clamo compadece-te de mim responde-me ao meu coração socorre-me buscai a presença do Senhor buscarei pois o Senhor na tua face não me escondas Senhor a tua face não rejeites com ira o teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus da minha salvação porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá ensina-me Senhor o teu caminho guia-me por vereda plana por causa dos meus perseguidores não me deixes à vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam eles são falsos contra mim os que me espreitam com crueldade eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pelo Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração espere pelo Senhor espere pelo Senhor eu te exaltarei ó Deus porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim Senhor meu Deus clamei a ti por socorro e o Senhor me curou Senhor da cova fizeste subir a minha alma o Senhor preservou a minha vida para que eu não descesse a sepultura da morte porque não passa de um momento a sua ira mas o seu favor dura a vida inteira o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer quanto a mim dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado tu Senhor por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto eu logo fiquei abalado por ti Senhor clamei ao Senhor implorei que proveito obterás no meu sangue se eu descer a cova louvar te há por ventura o pó declara ele a tua verdade ouve Senhor e tem compaixão de mim se tu Senhor o meu auxílio converteste o meu pranto em riso tiraste meu pano de saco e o Senhor me incingiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não te cales Senhor Deus meu graças te darei enquanto eu viver esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro tirou me de um poço de perdição de um tremenda de lama colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e colocou nos meus lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas temerão e confiarão no Senhor bem aventurado homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira são muitas Senhor Deus meu as maravilhas que tenho operado eu quiser anunciá-las e de falar mas são muitas que eu perco as contas não retenhas de mim Senhor as tuas misericórdias guarda-me para sempre na tua verdade guarda minha vida preza te Senhor em me livrar dá-te depressa em socorrer-me sejam envergonhados cobertos de vexame os que se levantam contra minha vida tornem-se atrás se cubram dignomania os que se alegram no meu mal sofram perturbações por causa da sua dignomania os que dizem bem feito bem feito eu sou pobre necessitado porém o Senhor cuida de mim tu és o meu amparo e o meu libertador não te detenhas ó Deus meu Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e jamais será abalada Deus a ajudará desde a antemanhã bramam nações reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra ele põe termo a guerra até os confins do mundo quebra o arco despedaça a lança e queima os carros no fogo aquetaivos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações eu sou o Senhor dos exércitos o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como a árvore plantada junto a corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido pois ímpios não são assim são como a palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão mas o Senhor conhece o caminho dos justos o Senhor conhece aqueles que o servem Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há Deus para salvar o mundo porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde deito-me e logo pego no sono acordo porque o Senhor tem me sustentado não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois fere nos queixos os meus inimigos e os ímpios o Senhor quebra os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua benção responde-me Senhor quando clamo ó Deus da minha justiça na angústia o Senhor tem me aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração ó homens até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele irai-vos e não pequeis e no travesseiro o coração e sossegai ofereceis ofertas de justiça e confiai no Senhor há muitos que dizem quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta-te sobre nós a luz do teu rosto mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes afatura no cereal e no vinho em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro até quando Senhor até quando esquecerás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração até quando se levantará contra mim o inimigo atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte para que eu não diga que o meu inimigo me venceu para que o meu inimigo não diga contra mim prevaleci contra ele e não se alegrem os meus adversários vindo eu a cair no tocante a mim eu confio na tua graça alegro-me o meu coração na tua salvação cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem ouve-me Senhor a causa justa atende ao meu clamor dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos baixe a sua presença até a minha vida sonda-me o coração e de noite me visitas prova-me no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim quanto as ações dos homens pelas palavras dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos os meus passos se fizeram em teus caminhos e os meus pés não desviaram eu te invoco ó Deus pois tu me responde inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras mostra as maravilhas da tua bondade ó salvador dos que buscam a sua presença dos que se levantam para te buscar guarda-me como a menina dos teus olhos esconde-me a sombra das tuas asas dos que querem me perseguir me oprimir dos meus inimigos que me assediam para me matar guarda-me de todos os males pois tu és o meu Deus tu és o meu salvador o senhor te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envio socorro e desde cião te sustenha lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos conceda-te segundo teu coração e realize todos os teus desígnios celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça o senhor a todos os seus votos agora sei que o senhor salva o seu ungido ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em nome do senhor nosso Deus eles se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé ó senhor dá vitória ao rei responde nos quando clamarmos o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor é a força da minha vida a quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos e eles é quem tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não terá medo meu coração e se estourar contra a minha guerra ainda assim terei confiança uma coisa peço ao senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do senhor e meditar no seu tempo pois no dia da minha luta ele me guardará no seu pavilhão no recúndito do seu tabernáculo me acolherá elevar-me-á sobre uma rocha agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei e salmodearei ao senhor ouve senhor a minha voz eu clamo compadece-te de mim responde-me ao meu coração socorre-me buscai a presença do senhor buscarei pois o senhor na tua face não me esconda senhor a tua face não rejeites com ira o teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus da minha salvação porque se meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me acolherá ensina-me senhor o teu caminho guia-me por vereda plana por causa dos meus perseguidores não me deixes à vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam eles são falsos contra mim os que me espreitam com crueldade eu creio que verei a bondade do senhor na terra dos viventes espera pelo senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração espere pelo senhor espere pelo senhor eu te exaltarei ó Deus porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim senhor meu Deus clamei a ti por socorro e o senhor me curou senhor da cova fizeste subir a minha alma o senhor preservou a minha vida para que eu não descesse a sepultura da morte porque não passa de um momento a sua ira mas o seu favor dura a vida inteira o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer quanto a mim dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado do senhor por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto e eu logo fiquei abalado por ti senhor clamei ao senhor implorei que proveito obterás no meu sangue se eu descer a cova louvar-te há por ventura o pó declara ele a tua verdade ouve senhor e tem compaixão de mim se tu senhor o meu auxílio converteste o meu pranto em riso tiraste meu pano de saco e o senhor me singiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não te cales senhor deus meu graças te darei enquanto eu viver esperei com paciência no senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro tirou-me de um coço de perdição de um trem mental de lama colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e colocou nos meus lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso deus muitos verão essas coisas temerão e confiarão no senhor bem-aventurado homem que põe no senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira são muitas senhor deus meu as maravilhas que tenho operado eu quiser anunciá-las e de falar mas são muitas que eu perco as contas não retenhas de mim senhor as tuas misericórdias guarda me para sempre na tua verdade guarda minha vida preza te senhor e me livrar date depressa em socorrer me sejam envergonhados cobertos de vexame os que se levantam contra minha vida tornem-se atrás se cubram de ignomania os que se alegram no meu mal sofram perturbações por causa da sua ignomania os que dizem bem feito bem feito eu sou pobre necessitado porém o senhor cuida de mim tu és o meu amparo e o meu libertador não te detenhas ó Deus meu Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e jamais será abalada Deus a ajudará desde a antemanhã bramam nações reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra ele põe termo a guerra até os confins do mundo quebra o arco despedaça a lança e queima os carros no fogo aquetai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações eu sou o Senhor dos exércitos o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como a árvore plantada junto a corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim são como a palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão mas o Senhor conhece o caminho dos justos o Senhor conhece aqueles que o servem Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há Deus para salvá-lo porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde deito-me e logo pego no sono acordo porque o Senhor tem me sustentado não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois fereis nos queixos os meus inimigos e os ímpios o Senhor quebra os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua bênção responde-me Senhor quando clamo ó Deus da minha justiça na angústia o Senhor tem me aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração ó homens até quando tornareis a minha glória em deixame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele irai-vos e não pequeis e no travesseiro o coração e sossegai ofereceis ofertas de justiça e confiai no Senhor há muitos que dizem quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta-te sobre nós a luz do teu rosto mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes afartura no cereal e no vinho em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro até quando Senhor até quando esquecerás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração até quando se levantará contra mim o inimigo atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte para que eu não diga que o meu inimigo me venceu para que o meu inimigo não diga contra mim prevaleci contra ele e não se alegrem os meus adversários vindo eu a cair no tocante a mim eu confio na tua graça alegro-me o meu coração na tua salvação cantarei ao Senhor por quanto ele me tem feito muito bem ouve-me ouve-me Senhor a causa justa atende ao meu clamor dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos baixe a sua presença até a minha vida sonda-me o coração e de noite me visitas prova-me no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim quanto as ações dos homens pelas palavras dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos os meus passos se fizeram em teus caminhos e os meus pés não desviaram eu te invoco ó Deus pois tu me responde inclina meus ouvidos e acorde as minhas palavras mostra as maravilhas da tua bondade ó salvador dos que buscam a sua presença dos que se levantam para te buscar guarda-me como a menina dos teus olhos esconde-me a sombra das tuas asas dos que querem me perseguir me oprimir dos meus inimigos que me assediam para me matar guarda-me de todos os males pois tu és o meu Deus tu és o meu salvador o Senhor te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envia o socorro e desde sião te sustenha lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos conceda-te segundo teu coração e realize todos os teus desígnios celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça o Senhor a todos os seus votos agora sei que o Senhor salva o seu ungido ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua bestra uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus eles se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé ó Senhor dá vitória ao Rei responde-nos quando clamarmos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor é a força da minha vida a quem temerei quando quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos e eles é quem tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não terá medo meu coração e se estourar contra a minha guerra ainda assim terei confiança uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo pois no dia da minha luta ele me guardará no seu pavilhão no recúndito do seu tabernáculo me acolherá elevar-me-á sobre uma rocha agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei e salmodearei ao Senhor ouve Senhor a minha voz eu clamo compadece-te de mim responde-me ao meu coração socorre-me buscai a presença do Senhor buscarei pois o Senhor na tua face não me escondas Senhor a tua face não rejeites com ira o teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus da minha salvação porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá ensina-me Senhor o teu caminho guia-me por vereda plana por causa dos meus perseguidores não me deixes à vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam eles são falsos contra mim os que me espreitam com crueldade eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pelo Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração espere pelo Senhor espere pelo Senhor eu te exaltarei ó Deus porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim Senhor meu Deus clamei a ti por socorro e o Senhor me curou Senhor da cova fizeste subir a minha alma o Senhor preservou a minha vida para que eu não descesse à sepultura da morte porque não passa de um momento a sua ira mas o seu favor dura a vida inteira o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer quanto a mim dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado tu Senhor por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto e eu logo fiquei abalado por ti Senhor clamei ao Senhor implorei que proveito obterás no meu sangue se eu descer a cova louvar-te-á por ventura o pó declara ele a tua verdade ouve Senhor e tem compaixão de mim se tu Senhor o meu auxílio converteste o meu pranto em riso tiraste meu pano de saco e o Senhor me incingiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não te cales Senhor Deus meu graças te darei enquanto eu viver esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro tirou-me de um poço de perdição de um trem mental de lama colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e colocou nos meus lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira são muitas Senhor Deus meu as maravilhas que tenho operado eu quiser anunciá-las e de falar mas são muitas que eu perco as contas não retenhas de mim Senhor as tuas misericórdias guarda-me para sempre na tua verdade guarda minha vida preza-te Senhor e me livrar dá-te depressa em socorrer-me sejam envergonhados cobertos de vexame os que se levantam contra minha vida tornem-se atrás se cubram de ignomania os que se alegram no meu mal sofram perturbações por causa da sua ignomania os que dizem bem feito bem feito eu sou pobre necessitado porém o Senhor cuida de mim tu és o meu amparo e o meu libertador não te detenhas ó Deus meu Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e jamais será abalada Deus a ajudará desde a antemanhã bramam nações reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra ele põe termo a guerra até os confins do mundo quebra o arco despedaça a lança e queima os carros no fogo aquedai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações eu sou o Senhor dos exércitos o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como a árvore plantada junto a corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim são como a palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão mas o Senhor conhece o caminho dos justos o Senhor conhece aqueles que o servem Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há Deus para salvar ele porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde deito-me e logo pego no sono acordo porque o Senhor tem me sustentado não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois fere nos queixos os meus inimigos e os ímpios o Senhor quebra os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua benção responde-me Senhor quando clamo ó Deus da minha justiça na angústia o Senhor tem me aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração ó homens até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele irai-vos e não pequeis vem no travesseiro o coração e sossegai ofereceis ofertas de justiça e confiai no Senhor há muitos que dizem quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta-te sobre nós a luz do teu rosto mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes afatura no cereal e no vinho em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro até quando Senhor até quando esquecerás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração até quando se levantará contra mim o inimigo atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte para que eu não diga que o meu inimigo me venceu para que o meu inimigo não diga contra mim prevaleci contra ele e não se alegrem os meus adversários vindo eu a cair no tocante a mim eu confio na tua graça alegro meu meu coração na tua salvação cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem ouve-me Senhor a causa justa atende ao meu clamor dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos baixe a sua presença até a minha vida sonda sonda miz o coração e de noite me visitas prova miz no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim quanto as ações dos homens pelas palavras dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos os meus passos se fizeram em teus caminhos e os meus pés não desviaram eu te invoco ó Deus pois tu me responde inclina meus ouvidos e acorde as minhas palavras mostra as maravilhas da tua bondade ó salvador dos que buscam a sua presença dos que se levantam para te buscar guarda me como a menina dos teus olhos esconde me a sombra das tuas asas dos que querem me perseguir me oprimir dos meus inimigos que me assediam para me matar guarda me de todos os males pois tu és o meu Deus tu és o meu salvador o Senhor te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envio socorro e desde cião te sustenha lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos conceda-te segundo teu coração e realize todos os teus desígnios celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça ao Senhor a todos os seus votos agora sei que o Senhor salva o seu ungido ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus eles se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé ó Senhor dá vitória ao rei responde nos quando clamarmos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor é a força da minha vida a quem temerei quando malfeitores me sobrevém para me destruir meus opressores e inimigos e eles é quem tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não terá medo meu coração e se estourar contra minha guerra ainda assim terei confiança uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo pois no dia da minha luta ele me guardará no seu pavilhão no recúndido do seu tabernáculo me acolherá elevar-me a sobre uma rocha agora será exaltada minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei e salmodearei ao Senhor ouve Senhor a minha voz eu clamo compadece de mim responde me ao meu coração socorre me buscai a presença do Senhor buscarei pois o Senhor na tua face não me esconda Senhor a tua face não rejeites com ira o teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus da minha salvação porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá ensina-me Senhor teu caminho guia-me por vereda plana por causa dos meus perseguidores não me deixes à vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam eles são falsos contra mim os que me espreitam com crueldade eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pelo Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração espere pelo Senhor espere pelo Senhor eu te exaltarei ó Deus porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim Senhor meu Deus clamei a ti o socorro e o Senhor me curou Senhor da cova fizeste subir a minha alma o Senhor preservou a minha vida para que eu não descesse a sepultura da morte porque não passa de um momento a sua ira mas o seu favor dura a vida inteira o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer quanto a mim dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado tu Senhor por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto e eu logo fiquei abalado por ti Senhor clamei ao Senhor implorei que proveito obterás no meu sangue se eu descer se eu descer a cova louvar te há porventura o pó declara ele a tua verdade ouve Senhor e tem compaixão de mim se tu Senhor o meu auxílio converteste o meu pranto em riso tiraste meu pano de saco e o Senhor me singiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não te cales Senhor Deus meu graças te darei enquanto eu viver esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro tirou-me de um poço de perdição de um tremendal de lama colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e colocou nos meus lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira são muitas Senhor Deus meu as maravilhas que tenho operado eu quiser anunciá-las e de falar mas são muitas que eu perco as contas não retenhas de mim Senhor as Tuas misericórdias guarda-me para sempre na Tua verdade guarda a minha vida preza-te Senhor em me livrar dá-te depressa em socorrer-me sejam envergonhados cobertos de vexame os que se levantam contra a minha vida tornem-se atrás se cubram de ignomania os que se alegram no meu mal sofram perturbações por causa da sua ignomania os que dizem bem-feito bem-feito eu sou pobre e necessitado porém o Senhor cuida de mim Tu és o meu amparo e o meu libertador não te detenhas ó Deus meu Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e jamais será abalada Deus a ajudará desde a antemanhã bramão nações reinos se abalam Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra Ele põe termo a guerra até os confins do mundo quebra o arco despedaça a lança e queima os carros no fogo aquietaivos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações eu sou o Senhor dos exércitos o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como a árvore plantada junto a corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim são como a palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão mas o Senhor conhece o caminho dos justos o Senhor conhece aqueles que o servem Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não a Deus para salvar ele porém Tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde deito-me e logo pego no sono acordo porque o Senhor tem me sustentado não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois fereis nos queixos os meus inimigos e os ímpios o Senhor quebra os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua benção responde-me Senhor quando clamo ó Deus da minha justiça na angústia o Senhor tem me aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração ó homens até quando tornareis a minha glória em bexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele irai-vos e não pequeis vem no travesseiro o coração e sossegai ofereceis ofertas de justiça e confiai no Senhor há muitos que dizem quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta-te sobre nós a luz do teu rosto mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes a fartura no cereal e no vinho em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro até quando Senhor até quando esquecerás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração até quando se levantará contra mim o inimigo atenda para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte para que eu não diga que o meu inimigo me venceu para que o meu inimigo não diga contra mim prevaleci contra ele e não se alegrem os meus adversários vindo eu a cair no tocante a mim eu confio na tua graça alegro-me o meu coração na tua salvação cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem ouve-me Senhor a causa justa atende ao meu clamor dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos baixe a sua presença até a minha vida sonda-me o coração e de noite me visitas prova-me no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim quanto as ações dos homens pelas palavras dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos os meus passos se fizeram em teus caminhos e os meus pés não desviaram eu te invoco ó Deus pois tu me responde inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras mostra as maravilhas da tua bondade ó salvador dos que buscam a sua presença dos que se levantam para te buscar guarda-me como a menina dos teus olhos esconde-me a sombra das tuas asas dos que querem me perseguir me oprimir dos meus inimigos que me assediam para me matar guarda-me de todos os males pois tu és o meu Deus tu és o meu salvador o Senhor te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envia o socorro e desde Sião te sustenha lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos conceda-te segundo teu coração e realize todos os teus desígnios celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça o Senhor a todos os seus votos agora sei que o Senhor salva o seu ungido ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus eles se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé ó Senhor dá vitória ao rei responde-nos quando clamarmos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários uns de minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor é a força da minha vida a quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos e eles é quem tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não terá medo meu coração e se estourar contra a minha guerra ainda assim terei confiança uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo pois no dia da minha luta ele me guardará no seu pavilhão no recúndito do seu tabernáculo me acolherá elevar-me-á sobre uma rocha agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei e salmodearei ao Senhor ouve Senhor a minha voz eu clamo compadece-te de mim responde-me ao meu coração socorre-me buscai a presença do Senhor buscarei pois o Senhor na tua face não me escondas Senhor a tua face não rejeites com ira o teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus da minha salvação porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá ensina-me Senhor o teu caminho guia-me por vereda plana por causa dos meus perseguidores não me deixes à vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam eles são falsos contra mim os que me espreitam com crueldade eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera pelo Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração espere pelo Senhor espere pelo Senhor eu te exaltarei ó Deus porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim Senhor meu Deus clamei a ti por socorro e o Senhor me curou Senhor da cova fizeste subir a minha alma o Senhor preservou a minha vida para que eu não descesse a sepultura da morte porque não passa de um momento a sua ira mas o seu favor dura a vida inteira o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer quanto a mim dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado tu Senhor por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto e eu logo fiquei abalado por ti Senhor clamei ao Senhor implorei que proveito obterás no meu sangue se eu descer a cova louvar-te há porventura o pó declara ele a tua verdade ouve Senhor e tem compaixão de mim se tu Senhor o meu auxílio converteste o meu pranto em riso tiraste meu pano de saco e o Senhor me singiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não te cales Senhor Deus meu graças te darei enquanto eu viver esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro tirou me de um poço de perdição de um trem mental de lama colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e colocou nos meus lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira são muitas Senhor Deus meu as maravilhas que tenho operado eu quiser anunciá-las e de falar mas são muitas que eu perco as contas não retenhas de mim Senhor as tuas misericórdias guarda-me para sempre na tua verdade guarda minha vida preza-te Senhor em me livrar dá-te depressa em socorrer-me sejam envergonhados cobertos de vexame os que se levantam contra minha vida tornem-se atrás se cubram de ignomania os que se alegram no meu mal sofram perturbações por causa da sua equinomania os que dizem bem feito bem feito eu sou pobre necessitado porém o Senhor cuida de mim tu és o meu amparo e o meu libertador não te detenhas ó Deus meu Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus Deus está no meio dela e jamais será abalada Deus a ajudará desde a antemanhã bramam nações reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra ele põe termo a guerra até os confins do mundo quebra o arco despedaça a lança e queima os carros no fogo aquetaivos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações eu sou o Senhor dos exércitos o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo mal guardará tua alma o Senhor guardará tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre bem 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 aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como a árvore plantada junto a corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido pois ímpios não são assim são como a palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão mas o Senhor conhece o caminho dos justos o Senhor conhece aqueles que o servem Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há Deus para salvar o porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde deito me e logo pego no sono acordo porque o Senhor tem me sustentado não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição para me destruir de todos os lados levanta -te Senhor salva me Deus meu pois fere nos queixos os meus inimigos e os ímpios o Senhor quebra os dentes do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua benção responde-me Senhor quando clamo ó Deus da minha justiça na angústia o Senhor tem me aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração ó homens até quando tornareis a minha glória em bexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele irai vos e não pequeis no travesseiro o coração e sossegai ofereceis ofertas de justiça e confiai no Senhor há muitos que dizem quem nos dará conhecer o bem Senhor levanta-te sobre nós a luz do teu rosto mas alegria me puseste no coração do que alegria deles quando lhes a fartura no cereal e no vinho em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro até quando Senhor até quando esquecerás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração até quando se levantará contra mim o inimigo atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte para que eu não diga que o meu inimigo me venceu para que o meu inimigo não diga contra mim prevaleci contra ele e não se alegrem os meus adversários vindo eu a cair no tocante a mim eu confio na tua graça alegro meu meu coração na tua salvação cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem ouve-me Senhor a causa justa atende ao meu clamor dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos baixe a sua presença até a minha vida sonda mis o coração e de noite me visitas prova mis no fogo da iniquidade e não encontrarás nenhum mal em mim quanto as ações dos homens pelas palavras dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos os meus passos se fizeram em teus caminhos e os meus pés não desviaram eu te invoco ó Deus pois tu me responde inclina meus ouvidos e acorde as minhas palavras mostras maravilhas da tua bondade ó salvador dos que buscam a sua presença dos que se levantam para te buscar guarda me como a menina dos teus olhos esconde me a sombra das tuas asas dos que querem me perseguir me oprimir dos meus inimigos que me assediam para me matar guarda me de todos os males pois tu és o meu Deus tu és o meu salvador o senhor te responda no dia da tribulação o nome do deus de jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envio socorro e desde cião te sustenha lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos conceda-te segundo teu coração e realize todos os teus desígnios celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões satisfaça o senhor a todos os seus votos agora sei que o senhor salva o seu ungido ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em nome do senhor nosso Deus eles se encurvam e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé ó senhor dá vitória ao rei responde nos quando clamarmos o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor é a força da minha vida a quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos e eles é quem tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não terá medo meu coração e se estourar contra a minha guerra ainda assim terei confiança uma coisa peço ao senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do senhor e meditar no seu tempo pois no dia da minha luta ele me guardará no seu pavilhão no recúndito do seu tabernáculo me acolherá elevar-me-á sobre uma rocha agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam para me destruir no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei e salmo de areia ao senhor ouve senhor a minha voz eu clamo compadece-te de mim responde-me ao meu coração socorre-me buscai a presença do senhor buscarei pois o senhor na tua face não me esconda senhor a tua face não rejeites com ira o teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus da minha salvação porque se meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me acolherá ensina-me senhor o teu caminho guia-me por vereda plana por causa dos meus perseguidores não me deixes a vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam eles são falsos contra mim os que me espreitam com crueldade eu creio que verei a bondade do senhor ou na terra dos viventes espera pelo senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração espere pelo senhor espere pelo senhor eu te exaltarei ó Deus porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim senhor meu Deus clamei a ti por socorro e o senhor me curou senhor da cova fizeste subir a minha alma o senhor preservou a minha vida para que eu não descesse a sepultura da morte porque não passa de um momento a sua ira mas o seu favor dura a vida inteira o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer quanto a mim dizia eu dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado tu senhor por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto e eu logo fiquei abalado por ti senhor clamei ao senhor implorei que proveito obterás no meu sangue se eu descer a cova louvar-te-á por ventura ao pó declara ele a tua verdade ouve senhor e tem compaixão de mim se tu senhor o meu auxílio converteste o meu pranto em riso tiraste meu pano de saco e o senhor me singiu de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não te cales senhor Deus meu graças te darei enquanto eu viver esperei com paciência no senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro tirou-me de um poço de perdição de um trem mental de lama colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e colocou nos meus lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas temerão e confiarão no senhor bem-aventurado homem que põe no senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira são muitas senhor Deus meu as maravilhas que tenho operado eu quiser anunciá-las e de falar mas são muitas que eu perco as contas não retenhas de mim senhor as tuas misericórdias guarda-me para sempre na tua verdade guarda minha vida preza-te senhor e me livrar dá-te depressa em socorrer-me sejam envergonhados cobertos de vexame os que se levantam contra minha vida tornem-se atrás se cubram de ignomania os que se alegram no meu mal sofram perturbações por causa da sua ignomania os que dizem bem feito bem feito eu sou pobre necessitado porém o senhor cuida de mim tu és o meu amparo e o meu libertador não te detenhas ó Deus meu Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e jamais será abalada Deus a ajudará desde a antemanhã bramam nações reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que as solações efetuou na terra ele põe termo a guerra até os confins do mundo quebra o arco despedaça a lança e queima os carros no fogo aquetai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações eu sou o senhor dos exércitos o senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o senhor te guardará de todo mal guardará tua alma o senhor guardará tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre eu me Legenda Adriana Zanotto